Olá, estamos no ar com mais um programa Radar, ao vivo pelo sinal digital da TVE, pelo site tve.com.br e também pelo nosso perfil oficial facebook.com.br. Radar TVE, hoje teremos nosso quadro Discoteca Sentimental, onde sempre convidamos um artista para falar sobre o disco que marcou a sua vida e quem nos conta hoje o disco da sua vida é a Nani Medeiros, eu converso também com a Cíntia Varmelin sobre o Free Walk Po, um projeto destinado a fazer caminhadas guiadas aqui em Porto Alegre e fazendo a nossa trilha sonora musical do programa de hoje, estamos recebendo a poesia da banda poética planetária subtropicalista. E a faixa que eu venci no lixo Vou te dizer, eu não resisto Eu vou jogar meu Face no lixo Vou te dizer, eu não resisto Anarcasar, compartilhar Vou te dizer, eu não resisto Vou te dizer é O que você quer compartilhar? Cunho negro, calunga O que você tá compartilhando? Fanzine, a margem O que você quer compartilhar? Cinemariella O que você tá compartilhando? Cinemate, atudança O que você quer compartilhar? Cultura O que você tá compartilhando? Fanzine ou terra O que você quer compartilhar? O que você tá compartilhando? Um som Pra tocar na sombra Ela é portátil, é versátil É artiga nacional Todos os dias e passe livre Viva a passe livre Uma canção Uma canção pra tocar na sombra Uma canção pra tocar na sombra Desenhando ao vivo e a cor O que você tá compartilhando? Cuidado Cuidado O que você quer compartilhar? Cuidado O que você tá compartilhando? Poética Poética Planetária O que você quer compartilhar? Cinema Teatro Dança O que você tá compartilhando? Cultura Amigos O que você quer compartilhar? Faça O que você tá compartilhando? Poética O que você quer compartilhar? O que você quer compartilhar? O que você tá compartilhando? O que você quer compartilhar? O que você quer compartilhar? O que você quer compartilhar? Precisames An Jeff Próximo La Letra Tchau, tchau. Muito bom essa rapaziada da poética planetária subtropicalista trazendo seus artesanatos sonoros pra gente. Hoje aqui no Radar, galera, bem-vindos ao programa. Legal receber vocês, muito bom. E agora é hora da gente conferir o disco que marcou a vida da cantora Nani Medeiros no nosso quadro Discoteca Sentimental. Roda aí. Sou cantora Nani Medeiros, aqui de Porto Alegre. Acabei de lançar o meu primeiro disco, outubro de 2017, e é um disco em suma de novos compositores. Entre eles, Matias Pinto, Alexandre Suzin e Luiz Barcelos, bandolinista. E também a referência que eu trouxe hoje pra mostrar o disco Chão de Caminho, que é do Luiz Barcelos, junto com Nina Virte. Ambos grandes músicos, o Luizinho compositor e bandolinista. A Nina também é compositora e uma incrível intérprete. Me identifico muito com esse trabalho, porque acho que a Nina foi muito desafiadora em gravar um disco só voz e bandolin. Ela tem a parceria com o Luiz Barcelos já há bastante tempo. E esse é só bandolin e voz, né? Mas o que se tem, e muito forte pra nós cantoras e intérpretes, é a referência da Elisete, junto com o Jacó do Bandolin. E eu achei muito interessante que o escritor Luiz Nassif falou num texto dele pro jornal GGN, dizendo que poderia ser um disco que não conseguiria se escutar até a terceira faixa, por ser um disco só de bandolin e voz. Mas o Chão de Caminho realmente é um disco em que se consegue contemplar, em que se bota ele pra escutar inteiro, sentar em casa, na rede e tomar um bom vinho. O primeiro disco da Nina é um disco bem mais de regional, né? Porque tem o bandolin, mas também tem os sete cordas, tem a percussão, tem o baixo acústico do irmão dela, que é o Guto Virte. A Nina é de uma família de músicos, né? O pai dela é músico, ela nasceu em Frederic Westphalen, mas é radicada no Rio de Janeiro já há uns, creio que mais de aproximadamente uns 10 anos. E o primeiro disco é um disco com uma formação mais de regional mesmo. Ela tem um caráter muito do samba, do choro, mas nesse disco eu acredito que ela foi, assim, muito corajosa, mas ela conseguiu também, com esse trabalho, mostrar a força da interpretação dela, do quanto ela... eu já achava que ela não poderia evoluir mais do que eu conheci quando eu escutei. E esse disco, Chão de Caminho, que é só voz e bandolin, tá simplesmente incrível. A gente tá acostumado a ver muito voz e piano, ou voz e violão, né? O piano e o violão têm recursos que acho que só o bandolin, né? O bandolin acaba sendo um instrumento solo, né? Normalmente, assim, como o cavaco. Daria medo pra uma cantora fazer só a voz e bandolin. E nessa faixa mandinga, ela consegue, junto com o bandolin, fazer uma espécie de percussão, só com a boca, com estralar dos dedos. Eu acho muito linda essa canção, Mandina. Morena que canta e ginga, que faz mandinga e joga em mim. Morena que extrapola, que entra de sola e tá sempre afim. Morena que se derrete, que pinta o sete e sobe o citim. Morena que desacata e muito maltrata... E essa foi a talentosíssima Nani Medeiros trazendo o disco que marcou a vida dela. E agora eu vou bater um papo aqui com a Cíntia Varmelin. Ela que é do Free Walk Poa, um projeto muito bacana aqui da cidade pra quem é de Porto Alegre, pra quem quer conhecer histórias sobre o centro de Porto Alegre e também outros roteiros que a Free Walk, enfim, disponibiliza pro pessoal. Tudo bom, Cíntia? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Então, como nasceu essa ideia de criar... Fala bem pertinho no microfone pra gente. E como nasceu a ideia de criar o Free Walk Poa? Certo. Então, o projeto foi criado em 2012 por três amigos. Eles fizeram o Free Walk em outro país e gostaram muito dessa ideia de fazer passeios, assim, e mostrar a cidade e criaram, então, o Free Walk em Porto Alegre. Também vendo um pouco o Copa do Mundo, aquela coisa que eu vi em bastante turistas, em ter alguma coisa pra mostrar a cidade, né? E... Porque eu acho que uma das melhores maneiras de tu conhecer uma cidade é caminhando, né? Com certeza. Na cidade, olhando bem em loco, não adianta passar só de ônibus ou de carro, enfim. É legal tu caminhar pelas ruas pra sentir o clima da cidade, né? Com certeza. E no Centro Histórico de Porto Alegre, né? Tem muitos prédios, tem muita história. A gente consegue encontrar isso em qualquer lugar mesmo. Vocês antes tinham alguns roteiros, agora vocês estão apenas com o roteiro, que é o roteiro do Centro Histórico. E todo sábado vocês se encontram ali na Chalha da Praça 15. Esse é o ponto de encontro, né? Exatamente. Todo sábado, às 11 horas, o pessoal com as camisetas laranjas. A gente se encontra ali. E a gente faz esse roteiro... A gente tem alguns outros em outros bairros que faz tempo que a gente não faz. Mas o que acontece todos os sábados é esse do Centro Histórico. Às vezes a gente acaba... A gente tem um roteiro previamente determinado. Às vezes a gente acaba escapando um pouquinho do roteiro. Dependendo se as pessoas têm algumas histórias ou se já fizeram e nos avisam. A gente muda o roteiro também. Sim, porque são muitas histórias. E eu acredito que pessoas que passam na frente de um casarão antigo... Digo, olha, eu conheço a senhora que morava aqui. Era da família tal. E conta alguma história. E essas histórias vocês vão acrescentando no roteiro de vocês? Vamos, sim. A gente adora. Inclusive, nos inícios dos passeios... Nós não somos guias turísticos, né? Isso é bem importante deixar claro. Nós somos contadores de histórias. Isso, isso, exatamente. Eu, inclusive, sou voluntária. Eu estou completando um ano agora de voluntária. Eu comecei no ano passado. Já aprendi muito com o Free Walk. E é muito legal quando as pessoas falam que tem histórias para contar também. A gente gosta muito de ouvir. Eu gosto de falar que nós somos contadores de histórias. Porque a gente gosta de contar e de ouvir também, né? Que legal. E vem muitas pessoas de fora, procuram vocês, acham vocês como, assim? Como elas chegam até o Free Walk Poa? E de onde vêm essas pessoas? Então, as nacionalidades são as mais variadas possíveis. Já foram mais de 60 países, assim, moradores de países que passaram pelo Free Walk. As pessoas conhecem por amigos que indicam. O TripAdvisor também aparece como uma das atividades. E, realmente, acabou sendo um projeto que se espalhou. Ele acabou criando vida. E as pessoas foram falando e comentando, gostando e falando para outras pessoas. E aí, acaba sempre tendo gente para fazer os passeios. E vale a pena lembrar que é uma forma gratuita, né? As pessoas, no final do passeio, colaboram. Uma colaboração espontânea, né? Sim, exatamente. A gente sempre fala, tem essa colaboração espontânea no final do passeio. Quem quiser, quem gostar, quem puder, faz essa colaboração. Mas não é obrigatório. A gente vende, às vezes, camisetas também e alguns livrinhos com algumas das histórias que a gente conta. Mas é tudo espontâneo, é gratuito. Mas o importante, realmente, são as pessoas virem, conhecerem o projeto e estarem lá junto com a gente. Que legal. Me conta uma história tua, que tu gosta bastante. Uma história que eu gosto bastante. Eu gosto muito de falar a história do Bará, que tem no centro do mercado público. Ah, o Bará do mercado, bem no meio. Bem no meio, porque essa cultura africana, a gente costuma falar muito no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, mas no sul inteiro, sobre a colonização europeia, sobre essa imigração polonesa, alemã, italiana. E a gente tem uma cultura africana muito forte também. E aí, por exemplo, o Bará no mercado público fica num espaço tão conhecido e muitas pessoas não sabem a história. Então, eu gosto muito de falar do Bará, assim, do assentamento do Bará que tem lá. Que legal. Quer saber mais sobre a história do Bará do mercado? Então, vai lá, acompanha o Free Walk Poa. No próximo sábado, vai estar rolando a partir das 11 horas. Vai estar rolando, às 11 horas a gente está lá. Só procurar o pessoal com a camiseta laranja. Todos os sábados, né? Todos os sábados. Todos os sábados. Legal. Obrigado, Cíntia, pela presença. Obrigada. Parabéns pelo voluntariado. Obrigada, obrigada. Valeu, valeu mesmo. Vamos para o intervalo. Na volta, tem mais poética planetária aqui para a gente. Obrigada, Cíntia. 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 Vim procurar aqui. Busco, ei, de encontrar mais um alguém que possa junto se bem viver. Vim procurar e liam por certo de encontrar mais outro alguém que possa junto se conviver. Desperta lá, Latinoamérica sem fronteiras. Desperta lá, Latinoamérica. Desperta lá, la união dos povos das naciones. Desperta já, Latinoamérica. Concha, Valoria fé. mehr da união deles. Noruega इस, mayosed, är Aue, 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 aue. Aue, 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 aue. Vim procurar em Gui, que certo de encontrar Um ou outro alguém que possa juntos vir assomar. Vim procurar em Gui, que certo de encontrar Um ou outro alguém que possa juntos e venho viver. Desperta lá, Latinoamérica sem fronteiras Desperta lá, Latinoamérica Desperta já, la união dos povos das naciones Desperta lá, Latinoamérica Bolívia, presente Colômbia, presente Venezuela Presente Peru Presente Equador Presente Desperta lá, Latinoamérica Desperta lá, Latinoamérica Desperta lá, Latinoamérica sem fronteiras Desperta lá, Latinoamérica Desperta lá, la união dos povos das naciones Desperta lá, Latinoamérica Desperta lá, Latinoamérica Desperta lá, Latinoamérica Desperta lá, Latinoamérica Latinoamérica Legal essa rapaziada da poética planetária subtropicalista Trazendo as composições que estão aqui, ó Quem é que vai pegar? Não é tu, né, Xandão? É aqui, ó, Polga Pega aqui, ó Pra gente, por favor O novo trabalho da rapaziada E aí, Xandão, tudo certo? Tudo certo, tudo bem Xandão, aproveita e apresenta toda essa rapaziada que te acompanha aí nesse projeto Legal Então somos a poética planetária subtropicalista Somos, na bateria, Felipe Neves Na guitarra, André Rolim Percussão, Eliane Bruel Sax e clarinete, Ivan Etiane E, no contrabaixo, o Dani Mescal O Mescalito Funchal Tá certo, tá certo Essa rapaziada da poética planetária Que oferecem pro público, na realidade São artesanatos sonoros Eu queria que tu explicasse um pouquinho Essa temática que vocês sempre trazem Porque é muito artesanal mesmo O trabalho da rapaziada Eu vou mostrar aqui, ó Eles têm vários CDs Já todos feitos de forma artesanal De forma manual Cada uma com uma temática Trazendo coisas que vocês acreditam E palavras que as pessoas precisam escutar É isso, Xandão? Exatamente Nós somos um movimento Um grupo multicultural Um coletivo poético multicultural, né Começamos com o movimento multicultural Subtropicalista E passamos a poética E a gente começou a compor canções Para os amigos Todos eles têm canções, né E a gente agregou isso junto com a arte A primeira música que a gente tocou É o som para as sombras, né E a arte relacional É uma obra de arte Feita para a Bienal do Mercosul Que a Eliane fez A Eliane é artista, artesvisual também Além de música e percussionista, né Então a gente encaixa aí A arte, a música Com os desenhos Com as expressões poéticas Que a gente tem aqui em Porto Alegre Fora daqui também E estamos aí, né Esse som que vocês tocaram agora Desperta a América Vocês estão com um financiamento coletivo aberto Que tem esse nome Exatamente Através do Catarse Catarse, exatamente O que vocês estão tentando Esse valor que vocês estão tentando arrecadar No Catarse Qual é a finalidade dele? É, a gente está tentando arrecadar Cerca de 15 mil por aí no Catarse Um pouco menos Porque 30% fica para eles Mas é uma plataforma Para financiamento coletivo Que é o Catarse.me Barra Despierta Latinoamérica Está aí na tela E aí vocês podem contribuir Que é para a gente Fazer o nosso videoclipe E a gravação Por pista Dessa música Que ainda a gente não tem Ela completa ainda A gente teve uma turnê Latinoamericana Bolívia Chile Norte da Argentina Peru também E rendeu essas canções Bonitas essas canções Fala da união Dos povos Fala Unir as artes Unir Esse movimento Que está aí A arte A poesia E a gente quer Realmente Essa troca Com os irmãos latinos E fazer o nosso clipe Também Mostrando os lugares Onde a gente foi Onde a gente esteve E poder contar Essa história Dessa turnê latina Então se vocês puderem Colaborar Ajuda No Catarse Da Poética Legal E na sexta-feira Quem quer ver a banda Tocando ao vivo Vai lá no Leixiguana É sexta-feira Dia 27 Teve estar aparecendo Na tela No Espaço Cultural Leixiguana A partir das 21 horas Legal galera Legal Legal Vamos fazer mais um som Gostaria de falar também Que podem curtir A Poética No SoundCloud E no Spotify Poética Planetária Obrigado Legal galera Muito obrigado pela presença Eu vou me despedindo por aqui Amanhã estamos de volta A partir das 6 da tarde Com mais radar Aqui pela TVE E agora vocês ficam Com o som Da Poética Planetária Subtropicalista Ontem ela foi embora Da chuva carregada Foi nascer-me Fazer sua mão Não Chegando em casa Ela diz Eu pito Ou não pito E os pacotes Na cama E no chão Descanso em casa Repito 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 Mais um Me apreter Entre os dedos Da mão Te encontrei Te encontrei Te encontrar Te encontrei Te encontrei Te encontrei Pra analisar Te encontrei 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 Pra analisar Rá, rá Ontem ela foi embora Na chuva carregada